Em relação à troca pelo Código do Consumidor, a gente tem direito de arrependimento, se não me engano, de sete dias, e o direito à troca, como é que funciona? Bom, bom dia Mariana Martins, bom dia a todos os telespectadores e telespectadoras que nos acompanham aqui. Bom, isso mesmo, tem direito de arrependimento pelo artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, mas esse direito de arrependimento, Mariana, é importante que se diga que só vale quando a mercadoria ou os serviços são contratados fora do estabelecimento comercial, pela internet, por telefone. Dentro do estabelecimento comercial, o artigo 49 não é vigente, tá? Como assim? Se eu comprar pela internet, eu tenho o direito de devolver em até sete dias, me arrepender. Agora, se eu for à loja e levar uma bolsa dessa aí da loja, eu não posso ir lá daqui três dias e falar ah, não gostei, não me serviu, não é o que eu imaginei, é isso? Isso, isso mesmo. E o que acontece é que a loja é obrigada a devolver, a fazer devolução só se não for presencial. Mas caso tenha algum defeito, a loja é obrigada a devolver. Se não houver defeito, não é obrigado. Aí vai mais daquela prática de boa vizinhança, de bom atendimento ao consumidor. É importante demais, gente, a gente esclarecer isso, porque muitas vezes o consumidor acha que o lojista, que o comerciante é obrigado a trocar o produto. E ele não é obrigado a trocar o produto. Você foi na loja, por exemplo, olha o que o Florizó está falando para a gente, você foi lá na loja, ou você ganhou um presente, você calça 36, mas seu pé está meio gordinho, está meio inchado, quer trocar por um 37. Se você for à loja para trocar, o lojista faz isso pela política da boa vizinhança, para manter o cliente, ele não é obrigado a trocar, mas se tiver defeito, ele tem sim que trocar. E aí eu preciso levar a nota fiscal? O que eu preciso levar? Isso, o consumidor tem que levar a nota fiscal, em caso de ser roupas, é importante que guarde aquela etiqueta, né? Então, assim, quando o produto é utilizável, que é um cosmético, alguma coisa que acabe há pouco tempo, ele tem o prazo de 30 dias para trocar. Se for eletrodoméstico, em caso de defeito, em caso de defeito, eletrodoméstico pode chegar até 90 dias para troca. Em caso de não havendo defeito, é o que a gente fala, não tem obrigação de efetuar a troca. Mas a gente aconselha aos consumidores, nesse tempo, que ali observe as práticas da loja, porque tem muitas lojas, inclusive, que você vai dar o presente, vai trocar presente, já dá um selinho, um selinho ali de troca, de direito a troca, em caso de não gostar, de querer trocar por outros produtos. Já para facilitar, né? Isso. Querido, em relação a compras pela internet, né? Foi uma coisa que aumentou muito, essa venda online nesse período de pandemia. Como é que faz para trocar pela internet? Por exemplo, comprei de uma loja que é de outro estado. Qual é o procedimento? O procedimento é o seguinte, quando chega, a partir do momento que chega a assinatura do consumidor que dá recebimento, ele tem sete dias corridos para trocar, para realizar a troca, o procedimento de troca. Então, ele aciona a empresa e todos os custos de frete, de correios, de devolução, correm por conta da empresa que efetou a venda ali. Ele vai postar no correio de novo. Aconteceu comigo recente, comprei uma camiseta para presentear, pedi um número, veio num outro número. Eu entrei em contato com a loja, a loja falou, posta no correio de novo, que a gente vai fazer a troca e vai mandar para você o certo. Só que a minha sorte é que havia aqui em Goiânia a loja também. Eu comprei pelo site, mas tinha. Aí consegui fazer essa troca na loja, mas é importante alertar sobre isso, né? Agora, em relação ao pessoal aí que ganhou presente, teve algum problema ali? Fica um constrangimento, né? Muitas vezes de trocar algum tipo de presente. Mas vamos deixar esse alerta mais uma vez para as pessoas. O presente, se veio com defeito, eu não vou ter a nota fiscal para trocar. O que eu posso fazer nesse caso? Hoje em dia, com a informatização, inclusive você bem falou, nesse momento de pandemia, tudo está informatizado. Então, quando eu vou comprar um presente, mesmo que seja para dar para outra pessoa, fica registrado ali a data, a compra, o CPF da pessoa. Então, como eu falei, as práticas devem ser observadas pelo consumidor. Tem um selinho de troca, às vezes. O que a gente acompanha nas lojas é que eles têm trocado, sim. Ah, eu troco, eu comprei um micro-ondas e quero um ferro de passar roupa. Eles trocam, sim. Mas é importante que se diga. A lei não obriga a fazê-lo isso. Isso é realmente uma política de bom atendimento ao consumidor. É isso aí. Obrigada, querido. A gente, Florisvaldo, advogado, nos ajudando aqui. A gente tem um Código de Defesa do Consumidor, que foi um ganho para todos nós consumidores. Mas alguns ajustes tramitam lá no Congresso para melhorar isso ainda mais.